Olá, para quem não me conhece, meu nome é Arthur Farache, eu sou médico oftalmologista aqui no Rio de Janeiro. E o vídeo de hoje eu resolvi fazer para você que reclama de todo ano ter que comprar um óculos novo porque seu óculos ficou velho, porque a sua lente descascou, porque a sua armação está ficando toda corruída, está ficando toda ruim. Será que você toma as medidas necessárias? Será que você cuida bem do seu óculos? Será que você limpa esse óculos da maneira correta para fazer com que ele dure mais e consequente menos, você gaste menos dinheiro trocando de óculos todo ano? Pois é, no vídeo de hoje eu vou te dar várias dicas de como limpar da maneira correta seu óculos para fazer com que ele dure muito mais tempo e você economize dinheiro. E também vou falar o que você não deve fazer, porque se você fizer, você vai acabar diminuindo a vida útil do seu óculos e consequentemente tendo que trocar de óculos todo ano. Eu aposto que você já pegou pelo menos uma vez na vida o óculos e tentou limpar na sua camisa ou se você estava na praia tentou limpar na canga da sua esposa ou mesmo na toalha. Se você estava em algum lugar comendo alguma coisa, já pegou aquela toalha de mesa e já limpou o óculos. Pois é, isso não é um hábito bom para você fazer com que o seu óculos dure. Normalmente esses panos podem conter poeira, areia, detritos na superfície. Se você fricciona na superfície da lente, você pode arranhar a lente. Eu mesmo já arranhei um óculos escuro dos meus, porque estava na praia, peguei o paninho da própria caixinha do óculos para fazer a limpeza da lente e continha um grãozinho de areia. Na hora que eu fiz a limpeza, eu arranhei a lente do óculos. Não é um hábito bom você usar esse tipo de pano para fazer a limpeza das lentes dos seus óculos. Então, Arthur, qual é a maneira mais adequada para a gente fazer a limpeza dos óculos? Bom, a dica que eu dou é, primeiro, pegar o óculos e botar ele sobre a água corrente. Porque assim você pode tirar esses detritos, essas impurezas que podem ter na superfície da lente e a água corrente ela vai remover. Depois disso, você pega umas gotinhas de detergente na superfície dos óculos. Logo depois, você vai fazer uma fricção com a ponta dos dedos, sutilmente, tanto na lente na parte de fora, quanto na lente da parte de dentro. Obviamente, é bom você também lavar a sua mão, porque eu não sei se você estava na praia. E se você estava na praia, obviamente vai ter areia na sua mão. Então, você não vai lavar a lente com a mão cheia de areia. Então, depois de ter lavado a mão, você joga o óculos em água corrente, joga as gotinhas de detergente, faz essa fricção sutil com os dedos na parte de fora e na parte de dentro do óculos. Depois você vai jogar água, de preferência água fria. Depois de retirado aquele detergente, você seca com um paninho de papel. É o suficiente. É a melhor maneira que você tem para fazer com que os seus óculos durem por mais tempo. Com que as películas, os tratamentos que essa lente recebe, que elas durem por mais tempo. Com essa época de pandemia, muita gente começou a usar álcool para limpar óculos. Será que isso é bom? Não, não é bom. O álcool, ele corrói os tratamentos de antirreflexo da lente. Ele pode oxidar a armação. Então, o álcool, ele na verdade, ele é um inimigo do seu óculos. Não ache que por conta da pandemia, você usar álcool vai ser uma coisa higiênica para você fazer. Não vai ser. Você vai fazer, você vai reduzir a vida útil dos seus óculos. A mesma coisa serve para limpar vidro, água sanitária, água aburicada, surofisiológica. Nada disso deve ser usado para fazer a limpeza das suas lentes. Todas essas substâncias, elas podem levar à corrosão do antirreflexo ou das películas de tratamento que tem nas lentes dos óculos. O recomendado é que você faça a limpeza, como eu falei, com água e detergente. Aí você pode me perguntar assim, mas Arthur, quando eu comprei os meus óculos, a ótica me deu um potinho com uma solução mágica para fazer a limpeza dos óculos. Aquela solução, ela é ótima. Você pode sim fazer uso dela. Obviamente, se você estiver em casa, preferencialmente fazer da maneira como eu falei. Mas, em situações emergenciais, você está na rua, além de sujou, você precisa fazer a limpeza, você usa aquela solução recebida por você na ótica. Na verdade, aquela solução, ela é a água com um pouquinho de detergente e você tem que fazer uma fricçãozinha com um paninho que vem no óculos. A sugestão que eu dou, lembra que eu falei, pode ter um grãozinho de areia, uma impureza? Dá uma sacudida nesse paninho, caso você precise fazer uso dele, para eventualmente você remover alguma impureza que tem ali que possa causar um arranhão da lente. E aí você enxuga sempre, sutilmente, para se tiver alguma impureza, nunca você arranhar as lentes dos seus óculos. Dessas maneiras que eu falei, você vai fazer com que o seu óculos dure mais e não necessariamente você vai precisar trocar dele todo ano. Muitos pacientes, às vezes, chegam no consultório para a gente e falam assim, doutor, meu óculos venceu. O que eu costumo dizer é que o óculos não vence, o que vence é comida. A comida, ela tem um prazo de validade, se você come fora daquele prazo, você pode passar mal, você pode ter algum problema. Mas o óculos, se ele for muito bem cuidado, ele pode durar por anos. O que pode acontecer é que o seu grau mudou e aí aquele óculos, ele não vai te dar aquela visão que você tinha quando fez ele. Porque o seu grau teve uma mudança. E aí você vai renovar aquele óculos. Mas se você cuidar bem dele, esse óculos pode durar durante muito tempo. Esse foi o vídeo de hoje, espero ter ajudado você. Se você conhece alguém que está na praia ou na piscina, que limpa o óculos de qualquer maneira, dá uma dica pra essa pessoa, ela pode fazer com o óculos júri muito mais. Tá legal? Um grande abraço e até o próximo vídeo.